Minha linda morena Minha linda morena Você é minha perfeita Minha maior riqueza A vereda é de natureza Você não sai da minha cabeça Você não sai da minha cabeça Você não sai da minha cabeça Antes que eu me esqueça De todo mundo e do mundo Mas a minha princesa Ela que é o meu mundo Se eu tô sem eu com ela Só vindo pensando nela A minha esquirela Do jardim é a flor mais bela Se tem uma coisa certa É que o amor não erra Eu te amo, sempre vou te amar Essas são minhas palavras sinceras Minha linda morena Você é minha perfeita Minha maior riqueza A beleza é de natureza Minha linda morena Minha linda morena Você é minha perfeita Minha maior riqueza A beleza é de natureza Você não sai da minha cabeça Você não sai da minha cabeça Eu te amo, sempre vou te amar Eu te amo, sempre vou te amar Minha linda morena Minha linda morena Você é minha perfeita Minha maior riqueza A beleza é de natureza Minha linda morena Você é minha perfeita Minha maior riqueza A beleza é de natureza Eu peço que eu me esqueça De todo mundo e do mundo Mas é minha princesa Ela que é o meu mundo Só tô sem eu com ela Só vivo pensando nela A minha ciberela O jardim é a flor mais bela Se tem uma coisa certa É que o amor não erra Eu te amo, sempre vou te amar Essas são minhas palavras sinceras Minha linda morena Você é minha perfeita Minha maior riqueza A beleza é de natureza Minha linda morena Você é minha perfeita Minha maior riqueza A beleza é de natureza Você lança da minha cabeça Você lança da minha cabeça Você lança da minha cabeça